Leira que me atuou se conselheiro máximo partido conto, José dos Santos, Naimori Bucar e em residência manleuana. Naimori Moçatete em conto envolve a ane político de reforça a governo idade ou de adiapovu, Naimores. Bem, hira envolve a ane político, Hadokan Hotu se unidade nacional, né? Se ela for moris de agropovo, também é conto pronto. É indecisão o seu estado. Me venhemos o seu basefistado a tefote decisão do seu chefe externo de competência na beconsagra a ONU e a Constituição República Democrática Timor-Leste, artigo Alunú Resignen. Se o presidente atuou a ONU e a eleição separa, também é, primeiro tem que arrelar. A situação não é grave, né? Se a situação não é de encatela a ONU e a ONU é grave, então o presidente tem que fazer a decisão do seu competência. Artigo 86, para atuou a ONU e a eleição separa. Comparmenei o presidente ou não. Mas isso é o sindicato que a gente tem que fazer a coletão, né? Tamba horas, né? E tem que botar o outro entrega para o presidente de Razi, para atuou a ONU e a eleição, para resolver o problema. A ONU é o presidente de Razi, para atuou a ONU, para resolver o problema. Ou seguindo os mais britânicos, a plataforma filofálica, ou não sabe, trabalha até, não é? Se agora, por exemplo, o presidente da Pátria está em conjunto, sai a oposição, pronto. Se o presidente da Pátria está em conjunto, envolve-se também o governo, pronto. E quando rala política, isso é o princípio da ideia. O princípio da ideia, mas cá, pelo governo, mas pelo oposição, não é? Dizão política. Se ainda não, mas cá, estamos para tudo, isso tem que arreglar, tá? Isso é o princípio da política, para atuar a força, governo, ou para atuar, não é? Isso é o princípio da instituição, para o povo nem morrer. Se agora, a política, nossa, um unidade nacional, significa que os valores sonho, para o povo. Nós temos que dar paciência para nós. Com certeza, não é? 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 Se, A minha política é de reencontro, né? Roriz no Moriz. Entretanto, com o tomoche na Fátima foi apoio para o governo da UALO, rodei a laune em serviço do Torremata. Não reforça o serviço do governo, a tobele servi na Fátima Povo. Jacinta Gonçalves, Ferreira Soares, Díaman.